E aí Nerdbangers, beleza? Bem-vindos ao Nerdmetal, eu sou o Pablo, eu sou o Eduardo Zangui E cara, hoje vamos falar de outra banda de Porto Alegre, da região, vamos falar do Angar Cara, então esse ano ele saiu Stronger Than Ever E eu acho que todo mundo fez em algum momento uma brincadeira relacionada a esse nome Porque teoricamente até um dos álbuns mais pesados Até agora do Angar em termos, pelo menos algumas músicas aí com um peso muito grande E eu vou dizer assim que sentia falta aí já um tempão aí sem o Angar lançar alguma coisa E cara, saiu um baita rumo até O Aquiles ele não brinca em serviço, né cara, quando ele faz coisas É sempre bastante qualidade, bastante os músicos que ele convida Os inúmeros vocalistas que ele convida, todos eles são bons, né E depois que ele passou pelo Angar, eu acho que ele trouxe uma bagagem maior ainda, né De experiência, tudo, além da técnica, tudo certinho Então cara, o Avon tá bem legal mesmo É, eu acho que quando tu falou assim, eu acho que a palavra é perfeccionismo, né É, ele é meio Dave Mustaine, eu acho, sabe Se não fez o máximo, ele já mandou embora, eu acho Pode ser, pode ser Porque ele é muito... Metódico, assim É, ele é um excelente bateristão, eu acho que ele não senta menos Eu não sei como é que ele é Se ele é um Rich Blackmore da vida, se ele é um Mustaine Eu não sei qual categoria de chato que ele é Mas, é... Tá dando resultado, né cara Claro O Infallible, ok Eu não gostei muito do álbum, cara Esse aí já veio com a pegada do Reason of Your Conviction, né Ele veio bem mais pesado Um pouquinho progressivo, às vezes Mas, peso, né A palavra é peso E agora esse vocal, o Pedro Campos, né Esse vocal novo, último Ele veio na pegada do Nando Fernandes, né Que foi um outro vocal do Angar E eu acho que combina mais com essa voz, né Agressiva, o Angar Eu acho que não tem mais espaço pra voz muito melódica Claro, num momento ou outro é melódico, né Mas, no geral, na parte pesada Ele pede uma agressividade E o... E o que a gente tava comentando A gente ficou meio dividido nessa questão que tu falou Da agressividade E o uso dele nos drivers, né Que a gente... Que eu achei, assim Eu até achei, assim, um uso normal, né Alguns momentos... Meio exagerado Parece assim que ele tá forçando Mas tu vê ao vivo que o cara tá... Ele canta... É o normal do cara É o normal Só que o que a gente comentou, né É que o Isaac, pra mim, o forçado não é o drive É ele parecer com o Nando Fernandes, sabe Eu acho que muitas vezes ele segue Eu não sei se isso é orientação da Bandra Do Aquiles, por exemplo Ele falou, cara, faz isso, tipo isso Mas ele falou O próprio Krups falou Que foi um álbum que influenciou muito Foi da época do Nando Fernandes Então, faz mais sentido ele tentar se espelhar Só que eu acho que ele podia pegar um pouquinho mais leve, sabe Às vezes, tu nota essa... Forçado Não um drive forçado Mas forçado Não a cara dele Pode ser, né Pode ser Então, quando ele tá cantando alto, ele é bom Quando ele tá cantando agressivo Mas enquanto no normal, parece que ele perde força, né Parece que ele fica meio perdido No normal, é, a gente comentou, né O falsete, muito bem O drive, muito bem No normal, tu tem o... Tu fica assim, parece que tu quer mais Tu espera mais dele, né É, porque tu sabe que é um mega vocal Então, aquilo ali ficou meio desnivelado, né Peraí, e comentando rapidamente até Do resto da formação aí, né O Fábio Laguna Bamba, é um cara de peso, né Pra ter numa banda, né Sim Já tocou aí só com os grandes aí Angra e Xamã e tal E é um músico de estúdio também, então Sim Então, dá, acrescenta muito, né Acrescenta muito Nudo Mello Nudo Mello é um baixista estranho, né Porque ele é bom, só que ele não... Ele é contido, né Parece que ele tem vergonha de, não sei De, de... A bateria, tipo, estudando um CD, óbvio que não é contido, mas, né A presença dele vai ganhar Ah, mas é... É estilo, né, cara Não tem como... Não tem como... Ficar citando estilos de baixista, porque cada um tem o seu estilo, né E é o Rio que diga, né, cara O Rio e o Flamengo faz aquilo Não, e um outro acréscimo aí, interessante aí, da banda Acréscimo não, né O nome guitarrista aí da banda, o Cristiano Wartman aí Cara que... Um grande trabalho, além de guitarra Fazendo aí uma segunda voz aí pro Angra, né Eu... Cara, eu nunca achei que o Angra teve um... Merga guitarrista, logo citando novamente o Rhythm, pra mim O melhor CD deles Ele... Ele... Ele tava bem legal com o outro guitarra Depois você coloca o nome dele aí Claro, claro Mas ele... Esse aí aparece mais, né, cara Mais hip, mais regada Sim Mas que ele contribuiu um pouco mais com essa agressividade do Angra aí Sim Eu acho que... Eu acho que foi um trabalho, assim, bem... Bem conjunto ali, todos, né Ficou homogêneo, né, cara Bem legal, sabe Então, cara, esse aí é a nossa indicação aí de... De álbum aí pra ouvir Primeira banda gaúcha, né Que a gente fala Pô, eu acredito que sim Eu vou confiar Eu vou... Irei conferir ali Que agora eu não lembro de cabeça Mas acredito que a primeira banda gaúcha E... Iniciando ali com o pé direito aí Que é um álbum bem legal aí pra esse ano aí E... Eu... Ah, uma coisa, cara Agora eu tava esquecendo aí do vídeo, né Por causa que eu ouvi o álbum com o pé atrás Por quê? Você lembra que a gente ouviu a primeira música Foi aquele... Just Like a Heaven Ah, é um clipezinho Cara... Sério, eu ouvi aquilo e disse Cara, não Bah... Nada contra quem gostou daquele... Daquela balada Que é bem feita, tudo Mas... Ah, eu ouvi aquilo como a primeira impressão Eu pensei, putz Cagaram O vocal anterior tem outro... Uma outra música assim Um álbum... Um clipe assim E... Bem rádio E eu não sei, cara Aqueles... Não é rádio, cara O que tá fazendo, cara Segura a onda aí Não... Sabe? Então... Quando eu fui ouvir Eu tava com o pé atrás Imaginando aquele... Daquela primeira impressão E... Cara... Ainda bem que... Que entregaram outra coisa assim, ó Como um todo, com certeza Então... Vale a pena ouvir Procure aí... Stronger Than Ever Ou... Stronger Than Ever Desculpa o inglês Mas... Procure este álbum aí Procure os dois Procure os dois É... Procure os dois É o melhor 2016 aí Muito legal Vale a pena Vamos ficando por aqui, galera Não se esquece aí De se inscrever no canal Dá um... Curte aí o nosso canal Curte o vídeo Compartilha aí Mostra pros amigos Conversa, cara Comenta ali o que tu achou Se tu ouviu Se tu não ouviu Se tu gosta ou não gosta Isso... Procure a gente nas redes sociais aí E... Continua aí... Pra conversar Pra elogiar Pra criticar Pra xingar Pra qualquer coisa Mas vamos continuar a conversa aí Ouve o álbum E comenta aí o que vocês acharam Até mais, galera Valeu... Falou... Tchau... Tchau...